A obra aborda a trajetória da arquitetura colonial, percorrendo todo o território luso-brasileiro em companhia dos leitores. Os autores são os arquitetos Chico Veríssimo e William Bittar e o historiador Chico Mendes. E a parceria entre os três deve continuar. O texto está organizado em capítulos que tratam da evolução urbana, sistemas construtivos, arquitetura oficial, civil e religiosa, todos fartamente ilustrados com material produzido especificamente para este livro. O principal trunfo da obra é a sistematização da história arquitetônica brasileira. A gente viu que esses livros, eram vários livros, mas publicados esporadicamente em vários anos. Então nós tínhamos uma dificuldade muito maior até de dar essa bibliografia para os alunos. E muitos profissionais já formados, que passaram até pela nossa mão como profissionais, como estudantes, tinham esse livro, precisavam de um livro didático. Acho que ele organiza o conhecimento, ele sistematiza esse conhecimento sobre a arquitetura do período colonial. Eu sempre tento provar que a história casa com tudo, né? Até o nome da gente, a família da gente, a casa que a gente mora tem uma história. Então a arquitetura também tem uma história, né? Então estou feliz porque consegui provar isso no livro. Professor da FAO, FRJ, Mauro Viegas, prestigiou o lançamento. É realmente uma contribuição muito importante e que nós arquitetos, professores e profissionais necessitamos muito dessa história para que possamos contribuir para conhecer melhor a história da arquitetura nesse país, ouviu? Obrigado. Obrigado.